Fala galera, meu nome é Felipe Elia e nesse vídeo a gente vai continuar o nosso papo sobre hooks, falando sobre a ordem de execução das funções que a gente pendura nos hooks. A gente também vai chamar isso de prioridades, porque é o nome da variável que as funções esperam. Esse é um assunto bem legal, mas de vez em quando as pessoas se enrolam um pouco. Então eu vou mostrar alguns exemplos e algumas coisas aqui na tela, para tentar explicar, por exemplo, por que uma função com uma prioridade menor é executada antes, esse tipo de coisa. Eu vou também nesse vídeo mostrar como a gente remove uma função de um determinado hook. Vocês vão ver que em alguns pedaços do vídeo a imagem está um pouco diferente, mas é que na edição eu reparei que a gente podia melhorar algumas explicações, então eu acabei tendo que gravar um segundo dia para montar uns pedacinhos. Antes da gente começar, deixa eu te lembrar de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, curtir o vídeo e deixar um comentário, beleza? Um resumo rápido do que a gente viu no primeiro vídeo é o seguinte. Quando a gente sabe que uma ação vai ser executada, a gente chama addAction com a tag, o nome da ação e a nossa função. O WordPress guarda isso em um lugar, pendura essa função no hook, como a gente vai chamar aqui no vídeo, e lá na frente alguém chama doAction com essa tag, e o WordPress então executa todas essas funções penduradas nesse hook. Da mesma forma com os filtros, quando a gente sabe que uma variável vai ser filtrada lá na frente, a gente chama addFilter com a tag e a nossa função, e lá na frente o WordPress, um plugin, um tema, um código nosso mesmo, vai chamar applyFilters com a tag, e a variável no seu valor inicial para ela ser filtrada e ser retornada já tratada do jeito que a gente precisar. Nos exemplos que eu mostrei no vídeo anterior, addAction e addFilter só tinham dois parâmetros, a tag e o nome da função. Na verdade, essas funções aceitam até quatro parâmetros. Esse vídeo eu vou falar sobre o terceiro parâmetro, que chama prioridade. Dependendo do valor desse parâmetro, a função é executada antes ou depois. O padrão é 10, então se a gente passar um valor menor que 10, a nossa função vai ser executada antes do padrão. Se a gente passar um valor maior que 10, ela vai ser executada depois do padrão. Ou seja, quanto menor a prioridade, mais cedo essa função vai ser executada. É claro que como critério de desempate, o WordPress vai usar em que ordem essas funções foram penduradas na mesma prioridade. Por exemplo, duas funções penduradas na prioridade 10, o WordPress vai executar primeiro a que foi pendurada primeiro e depois a que foi pendurada depois. Vamos aproveitar o código do vídeo anterior para a gente mostrar como a ordem é importante. Vocês lembram que naquele vídeo eu alterei a URL desse link que tem aqui na página de login. Naquele código estava apontando para o nome do nosso domínio, localhost barra parâmetro igual a true. Vamos ver esse código de novo. Ele era desse jeito. A gente tinha altera login URL primeiro que trocava de br.wordpress.org para localhost e depois a gente chamava altera login URL 2 para colocar o parâmetro igual a true. Vamos num passo a passo o que ele está fazendo agora. Primeiro tem br.wordpress.org naquela variável link ali. Depois ele passa pela função que troca esse domínio por localhost e depois ele passa para a função que pega o que tiver nessa variável e coloca parâmetro igual a true no final. É óbvio que aqui eu poderia copiar e colar essa função altera login URL 2 para cima da primeira, porque eu falei que o critério de desempate na mesma prioridade foi a ordem que ela foi pendurada. Mas então aqui no caso eu vou botar essa primeira função com prioridade 20. Como ela está com prioridade maior do que a de baixo, ela vai ser executada depois da de baixo. E aí vamos dar um refresh aqui para ver o que acontece. O parâmetro igual a true sumiu. Por que o parâmetro igual a true sumiu? Vamos num passo a passo. Primeiro a gente tinha br.wordpress.org. Depois a gente chamou a função que coloca o parâmetro igual a true no final. Ficou br.wordpress.org barra parâmetro igual a true. Depois a gente chamou a função que sobrescreve isso completamente e coloca o localhost. Então é importante que a gente troque o domínio para localhost primeiro para depois colocar o parâmetro igual a true. Porque senão a gente acaba sobrescrevendo o comportamento da função anterior. Um outro jeito de a gente perceber como a ordem é importante é através dos templates do e-commerce. No template que exibe o produto, existe essa action aqui, o e-commerce single product summary. Nessa action tem um monte de função pendurada que está comentado aqui em cima. Tem essa função que está pendurada com prioridade 5, essa função que está pendurada com a 10, essa também está com a 10, essa está com a 20, essa está com a 30 e por aí vai. Vamos inverter um pouco aquela ordem. Do jeito que está, está assim. Título, avaliação, preço, textinho, descrição. Vamos inverter. E agora eu vou acabar ensinando como remover uma função do um hook. Vamos supor que por algum motivo a gente quisesse tirar o título dali. A gente vai voltar aqui no código, vai dar um remove action. A tag da action, o nome da action. A função que a gente quer tirar. E a prioridade com que ela foi pendurada. Se ela foi pendurada com prioridade 10, a gente não precisa passar esse parâmetro. No caso aqui, ela foi pendurada com prioridade 5, então eu preciso passar. Eu venho aqui e aí o título sumiu. Agora vamos botar o título de volta, porque o título é importante. Agora vamos supor que a gente quisesse trocar uma coisa de lugar. Vamos supor que a gente quisesse botar a avaliação depois do preço. As duas funções estão penduradas com prioridade 10. O rating está aqui, o price está aqui, as duas com 10. Eu vou remover a rating, passar a rating para depois do preço. Vou remover a rating. Como ela está com prioridade 10, eu não preciso passar esse parâmetro. Vamos ver se saiu. Saiu ali a avaliação. E depois eu vou colocar de volta a rating com uma prioridade maior para ela ser executada depois. Vamos supor 11. E aqui ao invés de remove action, vai ser add action. E aí a avaliação já está depois do preço. Então, o que a gente aprendeu aqui? Add action e add filter ganharam um parâmetro que a gente passou a conhecer agora, que é o de prioridade. Normalmente é 10, se a gente não passa nada. Se a gente passar algum valor, essa função vai ser pendurada ou antes ou depois do que a gente quiser. E a gente aprendeu também a função remove action, que também tem remove filter, que aceita a tag, o nome da função, e a prioridade. Eu vou mostrar para vocês um negócio aqui que eu acho que vai dar um entendimento melhor da coisa toda, que é como o WordPress guarda esses hooks que a gente pendura. Como é que ele administra isso por dentro do core, dentro do core, para ele saber qual função está em qual hook. O WordPress usa uma variável global chamada wpfilter, tanto para filtros quanto para actions. O conceito de actions e filters é diferente, porque, como eu falei no primeiro vídeo, funções atribuídas a filtros tem que ter retorno e funções atribuídas a actions não tem que ter retorno, mas para o WordPress guardar, ele guarda no mesmo lugar. Inclusive, como vocês estão vendo aí na tela, a função add action é só envelope para a função add filter. Elas fazem a mesma coisa. Agora eu vou mostrar aqui para vocês como é que essa variável é guardada e o que tem dentro dela. Eu estou usando o Xdebug aqui no Visual Studio Code, mas para mostrar como é que ela é podendo abrir e fechar, porque senão o código fica muito grande. Então, ela é uma variável global, então vocês estão vendo ali superglobals, globals, e aqui tem a wpfilter. É um array com 563 elementos. Existe a global wpactions, mas ela é só um contador. As funções que a gente pendura não ficam guardadas nela, ficam aqui também. E aí esse array com 563 elementos, tem todas as tags de add action e add filter que alguém chamou em algum lugar. E aí quando chamarem apply filters e do actions, o WordPress vai olhar aqui para executar as funções daquela ação ou daquele filtro. E aqui está a lista inteira. Vou mostrar para vocês aqui a decontent, que exibe o conteúdo de qualquer post ou page. O conteúdo de qualquer conteúdo. Que está aqui. Decontent. E aí aqui tem os callbacks que estão pendurados. Não são só cinco callbacks. É aqui que eu quero chegar. Está vendo esses númerozinhos? Esses números são as prioridades que essas funções foram armazenadas. Quando a gente chama add action ou add filter com o terceiro parâmetro que é um número, esse número é usado como o índice desse array aqui. Então, por exemplo, eu pendurei uma função no filtro decontent com a prioridade 10. Ele vai entrar neste array aqui. Eu pendurei uma função no filtro decontent com uma prioridade 8. Ele vai entrar aqui. Se eu pendurar com a prioridade 0, é óbvio que ele vai ser um dos primeiros a ser executados. E se eu pendurar com a prioridade 999, ele vai ser um dos últimos. Então é isso, galera. Muito obrigado pelo apoio que vocês têm dado para o canal. Isso é muito importante. Então, vou pedir de novo para vocês curtirem o vídeo, assinarem o canal, clicarem no sininho. E deixem um comentário. Pô, isso é muito bacana. É muito legal ver o feedback de vocês. e é muito importante para a gente continuar com o trabalho aqui no canal. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.